O bacalhau... O bacalhau não. Não, uma doce não. Uma doce. Não é uma doce. Não é um, não é para dois. Não é um. Não. Não. Estão os netos. Não têm os netos que já o foca e tal. Lá a boca da filha. Vamos mostrar o bacalhauzinho. O que vou ter a ver com os dentes com o bacalhauzinho. O bacalhau dá para o que. Está à vontade, está à vontade. Para nós não somos. Tem que haver um citinho ou não? É uma perfeição de haver. Um madurinho. E agora vou para o entendo para passar a queda de entrada lá. O Ponte Lima, com o Tabarco e o Tabarco é legal. Então até na Quinta Livre, conversa, conversa, bala, sem o bicho ferre. O bicho ferreira na Quinta Livre, a Quinta Livre, a Milão e a Defesa da Quinta Livre, aatação da Quinta Livre. Eu! Foi aqui que já... O bom será que eu não deixe? Mas, olha, a falta de futebol... Mas olha, a falta de futebol, a falta de futebol, a falta de futebol, a falta de futebol... Mas olha, eu não me importo ter adversários. Epa, eu gosto de um jogo de futebol, o jogo de futebol, o que eu já falo aqui de Braga, tá? Mas não me importo ter adversários, tenho de ter um futebol, até bom! Eu vou jogar os futebols, mas não posso? Ah, vai! Então já vai ver? Epa! Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui mais de 32 anos, sempre que tenho um pouquinho mais alívio, é um pouquinho mais alívio, é um pouco mais alívio, é um pouco mais mais alívio, é um pouco mais alívio, é um poucoeleço, é um pouco mais alívio E dizem que o gol do Sporting é fora do suporte. Quer dizer, aquilo é assim. Quer dizer, ele quando marcou o gol, já está em jogo. Quando a bola sai, ele tem o pé um bocado, não sei o tempo. É pá, não interessa, é pá. E depois o científico e depois a comunicação social inteira. Acabou o lado do Sporting, está bem. Pai, você é calmo. E há um pênalti no Sporting porque eles não falam. Eu não consigo ver o jogo ontem que estava aqui na chuva. E a gente vê-la aqui no telemóvel e dizem, não, pronto. Olha, fala do Paulinho, fala do Paulinho, mas dá medo. Já tem três golpes, mas o Jokers é bom. É, obrigado. Sai da avenida. Sai da avenida. Vai lá a cidade Santa Marta. Eu tinha vários dias ali em verde também. Agora é só os primos ali. Vão no meio, então eu vim aqui que é só, que já dá fim da sua voz. Vão sai. Tá doendo. Para outro tome. É. Vão sai. Vão sai. Caramba. Vão sai! Por favor. Vão sai. Vão sai. Vão sai. Valenciar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL